Vem Gui! Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Quenta minha alma Faz o coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda no teu coração Me amare a ti pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Se tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar Muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Eu sei que tudo vai se cumprir Tudo vai se cumprir Tudo vai se cumprir Eu sei que tudo vai se cumprir Eu te agradeço Pois sei que um dia me esclareceu Entregou tudo que era seu E me fez viver A tempestade se passou Quando eu ouvi essa tua voz Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu Depois da chuva que me encharcou Eu te agradeço Só te agradeço Eu te agradeço Por toda graça que me deu Todo amor que ofereceu Se eu merecer Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu Entregou tudo que era seu E me fez viver Oh Eu te agradeço 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 Eu te agradeço